Música Uh, 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 uh Subufunga e detchirengu Pukikikaru kuisi neteta E não é assim, é certeza, né, terra, e joporre, roxazô, probolê, pê, já, boicidô, Sô, nenê, ga, boicidô, da, boicidô, da, boicidô, da, boicidô, da, boicidô, Ô, 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 ô. Mare, saco, fio, san, se corti, chop, son, dirá, ti, ô, na, pa, fí, garé, sós, e se coisa, né, Eu quero ser a 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 ser o seu nome. Não é o culpizo. Não é papo com o casal. É o culpizo. Fala, não é o culpizo. Até a sé. Seu meu cão. Seu sal.